Olá pessoal sejam bem-vindos a mais este vídeo neste vídeo está mostrando como editar essa capa de dvd é um template pronto e também o mesmo processo é para o template para imprimir diretamente no dvd ou cd esse template aqui faz parte desse pacote aqui ó certo antes é convido vocês para fazer os anúncios nos classificados online aqui no facebook é o classificado goiânia noroeste e o link na descrição do vídeo deixando na descrição do vídeo também o pacote para esse template tem aproximadamente 3.500 tem 1.800 templates entre templates e e arquivo de fontes na melhor na verdade fontes para o computador e também o link de todos os templates aqui para vinheta introduções de dg a tema nesse pacote aqui eu tenho várias fêmeas também com fundo transparente e vou deixar o link aqui do dg que é um para fazer photobook pacote de áudio template sem after fact é vários também de light show beleza cenário virtual programa criar karaokê e muito mais aqui certo deixar o link logo abaixo e se inscreva no meu canal foto em branco tutoriais se inscreva que tem mais de mais de 230 vídeos esse aqui eu são esse primeiro que são os lá de show tempo e pronto para do próximo ao produz e o link na descrição você pode navegar aqui por exemplo encontrar aqui o super pacote com uns 200 template beleza cheio de enrolação pois bem você chega no arquivo a clica duas vezes tal e vai selecionar como você vai saber qual esse texto aqui eu também não sei então você esconde aqui ó você vai perceber então já vi que esse aqui embaixo tá vendo clica duas vezes nele tal opa aqui ó e vou colocar aqui ó por exemplo vou colocar a data de hoje que é dezembro e de 2015 e de 2015 beleza vamos procurar esse aqui esse aqui é do lado vamos digamos que colocar os noivos aqui e que duas vezes também opa desculpe e aqui ó e duas vezes e vamos colocar a tal colocar aqui a João Lucas são um fictício claro opa desculpe opa desculpe e e vamos usar um uma letra é mais bonitinha esta aqui e por exemplo Isabela também claro fictício beleza vamos procurar esse outro aqui isso aqui é o do lado vou clicar duas vezes vou colocar aqui por exemplo a em enlace só um exemplo a vamos ver aqui próximo que é esse de cima aqui ó também você pode colocar aqui o nome do por exemplo deixa eu dar uma olhada aqui isso colocar também Lucas e Isabela fictício claro está vendo que aqui tem que estar em alfa esses alfa aqui você pode estar adicionando é fotos aqui está vendo por exemplo vou fazer um corte aqui vou navegar vou lá em file e vou navegar e procurar uma foto vou fazer um corte e aí eu volto pronto vou procurar uma foto aqui por exemplo vamos ver isso aqui ó e vou clicar duas vezes aqui para destravar e tal e vou levar aqui para dentro do aqui para dentro vou mover ali para a última camada tá vendo que fica lá atrás mesmo então vou mover ali para trás certo tá vendo que eu deixei atrás mas nem do background não tá vendo aqui eu vou posicionar onde eu achar necessário só um exemplo claro você pega uma foto por exemplo que tem um noivo daqui e um noivo lá você que sabe vou aceitar vou fazer a mesma coisa vou lá ó em file ou então posso aqui ó também em place tá vendo mas vou lá em open e vou abrir uma outra imagem também é daqui por exemplo abrir duas vezes vou mover para dentro certo observar o seguinte aí deixa eu posicionar aqui um pouco maior isso observar o seguinte se eu deixar mais para baixo aqui do background por exemplo não pode ser sim deixa eu dar uma olhada aqui ah não bacana ficou melhor ainda então é isso mesmo tá colocando assim tá dando errado tá vendo eu não reparei o que que tá mostrando aqui ó quando eu coloco atrás do bg olha só fica bem melhor e eu tava vacilando aqui então aí você terminou de fazer a sua edição aqui na capa do seu dvd você vai salvar como imagem normal lá em file e salvar tal escolhe útil de imagem jpeg normalmente o mais comum e salva certo o dvd é o mesmo processo que eu fiz aqui agora também vamos procurar aqui vou colocar por exemplo colocar data de hoje que hoje é 21 de dezembro é isso mesmo e isso é isso hoje é o dia 21 de dezembro de 2015 vou clicar duas vezes aqui nesse nome de dezembro vou diminuir a fonte para 14 para caber dentro do disco e aqui em cima claro vou colocar o nome que você queira queira Lucas e Isabela por exemplo pronto basicamente eu fiz tá vendo aqui ó tem algumas coisas aqui deixa eu dar uma olhada aqui que tem aqui que temos tudo certo 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 beleza beleza se eu estou na verdade se eu estou olhando aqui se tem algo que eu possa ah tá entendi aqui algo que eu possa mudar deixa eu dar uma uma mudada aqui somente para mim ver uma coisa aqui espera um momentinho só fazer um teste inventando aqui a coisa de uma hora esse template no caso aqui eu não tinha olhado antes eu quero saber se tem como não aqui ó adicionar a foto dentro dessa moldura isso que eu estava querendo ver então eu teria que colocar por trás aqui certo então seria melhor uma imagem em pé né imagem que fosse em pé eu peguei uma deitada é isso que eu estava querendo saber vou dar um zoom aqui no próprio photoshop é é isso que eu estava querendo saber tá vendo que eu estava da hora aí no caso eu teria que pegar uma foto em pé para ficar bem melhor né mas é isso aí ele deu para eu compreender fez também observe que aqui tem um fundo transparente ou você salva um novo documento em formato PSD entendeu depende aí no caso que você tem que utilizar um programa para jogar essa imagem dentro do para impressora imprimir no DVD e eu não conheço ainda não sei qual programa se utiliza ainda já que eu não imprimo então você salva em PSD ou formato PNG por exemplo que para ficar esse fundo aqui transparente beleza já já eu volto com um novo vídeo mostrando como criar moldura no CorelDRAW X7 ou X5 ou X7 beleza então como eu disse o link vou deixar logo abaixo faça os anúncios no classificador online grátis o link desse template vou deixar logo abaixo aqui também de todos os templates o link aqui do nosso canal foto em branco tutorial se inscreva aí já já eu volto com um novo vídeo tutorial valeu galera até mais fui e aí e aí